Bom, aqui eu estou começando a trabalhar nessa vara de trombone e estou começando a usar e testando praticamente a nossa nova ferramenta que ele fez para corrigir a vara externa. A gente vai fazer depois para a vara interna, mas hoje eu estou mexendo nessa aqui. Ela tem essa vara aqui, eu não sei se ela já passou por uma reforma, mas ela tinha várias ondulações aqui. Tem ainda, né? Mas só de eu começar a encaixar a ferramenta, ela já melhorou. Apareceu, olha. Espera um pouquinho. Mas estava pior que isso, já melhorou um pouco porque eu já passei o rolê. Então deixa eu mostrar. Então essa ferramenta, ela é feita na medida exata que serve para trombone tenor, né? Serve para vários instrumentos, várias marcas que usam essa mesma medida, tá? Pois esse aqui é para o trombone canalinha seca, né? E esse aqui é para um trombone que eu acho que é tenor também. Não sei, é entre os dois aqui a medida, né? Mas aí lá no nosso site você vai colocar todas as medidas. Enfim, ela funciona assim, ó. Tem uma... Tem uma... Suporte aqui, né? E aí? E aí... Essa... 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 Essa ástia aqui, ela é rosqueada aqui. Então essa ástia nesse trombone e essa aqui para todos os outros. Por essas três medidas aqui, ó! Você já vai ter ferramenta para trabalhar com a maioria dos trombones. Acho que uns 15...., Os 20 modelos de trombone usam essas 3 medidas aqui, talvez eu teria exagerado, mas é mais de 10, somando as 3 aqui. Então é isso, daí eu comecei aqui, eu montei aqui, estou testando e fiquei surpreso da precisão que ficou essa ferramenta. Então olha só a medida, olha, não tem zero de folga, entra super justo, mas não agarrado, né, se não, está vendo? Então aqui ele já começou a ficar duro porque está chegando na região aqui que tem irregularidade, né. Agora eu vou girando, olha, eu sei que agora ele entrou aqui, olha. Então, eu vou mais um pouco. Eu sei que a ferramenta, ela está vindo até aqui, olha só. Aqui ela chegou no fundo, então, eu sei que aqui a ferramenta, ela está lá por dentro. Agora é só trabalhar aqui na superfície. Beleza? 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 Obrigado.